E aí? E aí pessoal? Aqui quem fala é seu amigo Wesley e hoje vamos fazer um vídeo reagindo aos shorts Meus Medos Supremos Das Drammosk Katsuki 7 Eu sempre tive medo de muita coisa e uma delas era do escuro Eu não tenho uma história super traumatizante ou da hora de se contar, mas eu sempre tive medo do básico, dos monstros Samar... E travou O palhaço do clube do terror, o Chucky, o boneco assassino E o engraçado é que a ajuda que os pais dão pra gente sempre é tipo Ah, mas esses monstros não existem, é só coisa dos filmes Ah tá! Fala isso pra quem tinha o boneco do fofão em casa Se você não sabe, lá pros anos 80 um cara muito esperto pensou Velho, olha que coisa mais linda esse treco aí, eu vou fazer um boneco pra criança velho E BUM! A minha mãe guardava essa boneca na prateleira do quarto Mãe, não apaga a luz não, o boneco vai me pegar Onde é que não existe, Luca? Tô falando daquela coisa, aquela coisa que saiu do bubu de satanás Ah, mas que besteira, Luca Boa noite Mãe, não me deixa, mamãe Oi fofo Nosso ator está indisposto no momento, por favor, aguarde Eu sempre...